Ora está agora, toda a gente conhece, vamos lá dançar então mais esta musiquinha, vá lá! Por amor de um homem tem, por isso eu fico triste, sozinho, sem ninguém, vá lá! Será que ela é estreia, não é meu senhor, então ela é linda, essa é o amor, responde eu então, Por liberação, eu fico só, sem ninguém, vá lá! Ela tem o destino da lua, cantor, desencanta, não é ninguém, vá lá! Ela tem o destino da lua, cantor, desencanta, não é ninguém, vá lá! Esta noite eu chorei tanto, sozinho, sem ninguém, é amor como uma mãe chora, é amor como um homem tem, por isso eu fico triste, sozinho, sem ninguém, vá lá! Será que ela é estreia, não é meu senhor, não é meu senhor, ela é o quê? Então ela é linda, ela é uma loiva, responde eu então, por coração, eu fico só, sem ninguém, Ela é linda, ela é um destino da lua, cantor, desencanta, não é ninguém, vá lá! Ela tem o destino da lua, cantor, desencanta, não é ninguém, vá lá! Vamos! 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 Vamos aqui, vamos lá! Vamos nos cantar, pode ser, vai! Um, dois, três, aqui ela é feia, ela não é, não é bom senhor, então ela é linda, ela é o amor, respondeu então, por tu razão, eu vivo só sem ter ninguém, ela cai o destino da lua, a luta nos encanta, não é ninguém. Ela cai o destino da lua, a luta nos encanta, não é ninguém. Se vai que ele é feia Eu não é Isso não é do senhor Então ela é rica É doce Porque ela é o O meu irmão Por que razão Eu digo só Sem ter ninguém Ela tem o destino Que a doce Que ela não é ninguém Ela tem o destino Que tudo encanta Não é ninguém Olá, obrigado Olha, amado Vamos combinar uma coisa Se vocês estão de acordo Se fizermos vão-as um bocadinho mais pequeninos Dá para podermos lançar mais variedade E vocês também não se aborrecem, não é? Imagina que vocês vão lançar com um par Que não presta para nada Pés dos pés todos Que é uma desgraça Assim a música não demora muito tempo A desgraça não é tão grande Está convidado?